Um dos suportes do Santuário de Poseidon era o pilar do Oceano Pacífico Norte, que se erguia em direção ao mar acima. Este pilar era protegido por um dos sete generais marinas, Bayan de Cavalo Marinho. Não gostamos de ter desordeiros aqui. Não que eu ache que vai arranhar todo este pilar. Nem mesmo em um milhão de vidas. O único meio de alcançar este pilar é passando por você, não é? Será capaz disso, Pegasus? Eu tenho que tentar. Pelo bem do mundo e por Atena! Eu vou vencer! E vencerei por Atena! Você realmente pensa que o Cavaleiro de Bronze pode me enfrentar? Múten! O Pegasus contra o Cavalo Marinho vai dar uma briga boa. Qual de nós será o mais forte? Seu idiota, você acha mesmo que o maior Cavaleiro de Bronze pode ser realmente comparado a um brilhante General Marina? Ainda não temos, né? Seus ataques são ridículos. Eles não funcionam contra mim. Vocês, Generais, são os mais fortes dos marinas. Vocês são iguais. A todos os Cavaleiros de Bronze! Você acha mesmo que me encurralou? Posso te jogar pra longe. Eu posso jogar a Serra bem longe com apenas um único soco. Ele é realmente um Cavaleiro de Bronze. Eu sou um ouro, não importa! Eu sou um Cavaleiro ao serviço de Atena! Ninguém vai conseguir me derrubar até eu salvar Atena! Meteoro! Meteoro! Atena! 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 Meteoro! Atena! Atena! Agora você pode ver o poder do Marinho. As nossas habilidades são bem superiores às de um Cavaleiro. No caldo! Pode dizer o que quiser! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Nada mal, né? Como pode um Cavaleiro de Bronze? Não deveria ser assim tão forte! Cavalo Marinho! Não é páreo pra mim! Você não chega nem perto da força de um Cavaleiro de Ouro! E agora eu vou provar isso pra você! O quê? Mas esse brilho na armadura dele... Parece uma armadura de ouro! Nossas armaduras foram restauradas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro! Nossas armaduras de bronze são muito parecidas com as armaduras de ouro! E isso é graças ao sacrifício deles! Elas são quase idênticas! O sangue dos Cavaleiros de Ouro! Isso mesmo! Enquanto as almas dos Cavaleiros de Ouro apoiarem nossa causa... Nós não vamos perder jamais! Sinto um Cosmo poderoso se levando! Venha, Pegasus! Mutem! Enquanto eu tiver minha escama, você... Jamais terá a capacidade de sequer me arranhar! Escama? Assim como vocês têm armaduras... Nós, os marinas, temos nossas escamas... E é capaz de se equiparar... Até mesmo a essas suas armaduras de ouro! Tometa! Que merda azul! Agora acabou! Vou colocá-lo no seu lugar! Seu verme insignificante e miserável! Minha escama está rachada! Exatamente! Como eu disse antes... O seu poder não chega perto ao de um Cavaleiro de Ouro! E eu estou aqui para provar isso! Sinta agora o que significa enfrentar um General Marina! Quando vai aprender que isso não vai funcionar? Vocês Cavaleiros não devem escutar nada! Essa é a última vez que você sombra de um Cavaleiro! Vencedor! Vamos, desista! Você não é páreo para um Cavaleiro de Ouro! Nada mal, né? Eu consegui! Não! É melhor não comemorar ainda! Eu não quero saber o quanto o seu Cosmo é forte! Ainda não será suficiente para destruir o Pilar! No final... Verá que eu ainda ganhei! Nós, Cavaleiros, podemos esmagar montanhas! Vou quebrar esse Pilar... Com um único golpe! E aí? 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 Por que está aqui? China queria que eu lhe desse isto! Ela disse que é do Mestre Ancião! Não pode ser! Armadura de Libra! Agora aquele Pilar não vai ter nenhuma chance! Vamos lá! Isso aí! O Pilar do Oceano Pacífico Norte foi destruído! Aquele estrondo e a água pingando! O mar que está acima de nós está baixando! O Pilar não vai conseguir suportar de forma nenhuma! Deverá diminuir um pouco o nível do mar! Kiki! Cuide da Armadura de Libra! Preciso seguir para o próximo Pilar! Ah! Deixa comigo! Tchau! Tchau! Tchau!